Serviço Sanemento Município Dili preocupa o foer nebemak namkari tuir dala em público. Sira considera a haloc sue foer arbiru iha fatim público, atudo imazen la diagbamondo. Preocupação neha toruci trabalhador Fernando Soares Baestel iha becora quinta necata dadersan sira dasa foer iha dala em público. Maibela to horas, comunidade sira continua sue foer tuir dala em público. Dadera, amigasa, lo prai kema sef uri dala em público. Kalau sekarikam yang sema. Como aflau, diukia, dekwesira, encerfui, panma ene, balu kumprena, sedmurna tayo perfati, balu kumprena, la baguat patim ida. Denenem suami, neneng ibu. Soke liliu, sirene bema, fang an imal, hansang malu, furiga, terbuat dan ima, Sirene beban em público, além de hafer imágen de cidade dili, mantenga bebelemos, a lore moras, ba comunidade sira. Tamba neng iahudu, su comunidade sira. O governo prepara a ONU. O governo prepara a ONU. Blandina Maudon, Estel News.